A segurança foi reforçada em Adem, no sul do Iêmen, depois que um avião de combate tentou atacar o complexo onde fica o Palácio Presidencial. As forças de segurança afirmaram que o aparelho abriu fogo, mas não conseguiu atingir o local. A aeronave teria sobrevoado o Palácio duas vezes. Na primeira, os disparos atingiram uma colina próxima e na segunda, a defesa antiaérea conseguiu evitar o ataque. De acordo com o governo, o presidente Abdurabu Mansur Hadi foi levado para um local seguro, mas não saiu do país. O chefe de Estado havia se refugiado em Adem depois de fugir de Sana'a em 21 de fevereiro. A milícia chiita Houthi, que assumiu o controle da capital, manteve Hadi confinado em sua residência durante quase dois meses. Nesta quinta-feira, combates entre os seguidores e opositores do presidente deixaram seis mortos e 20 feridos no aeroporto de Adem. Obrigado. Obrigado.